Ae, roteio Osasco, gravação de videoclipe, adegue NB, desse jeitão ó, tipo como Sexta-feira passada, fui pro peão só que foi no sigilo Casa caiu eu briguei com a mulher de novo, fui pra leste no perdido No estilo mandrake, casa da parte eu sou bem recebido Pato dia de night, na brisa na nefe sabe o perigo Bateram na minha narva, a minha mulher vai me comer vivo Ainda se saber que foi capate, na garupa ela mata a noite e tirou Eu liguei pro neguinho e pô, manda guincho e o mecânico Tô na leste, minha nave empancou, trinta ligação, perdi do iPhone até travou Fiel rastriou, brotou na leste, mas lá nem tô WhatsApp cheio de ameaça, sorte o cortês que me resgatou Eu liguei pro 2G e pô, manda guincho e o mecânico Tô na leste, minha nave empancou, trinta ligação, perdi do iPhone até travou E a fiel rastriou, brotou na leste, mas lá nem tô WhatsApp cheio de ameaça, sorte o 2G que me resgatou O neguinho que puxou, puxou O neguinho que puxou, puxou O neguinho que vai embaçar mais do que minha meta De tanta fumaça que eu deixei nela e as bebês já pousam na certa E mais minha fiel já clica nas ideias, tô todo trajado de sete E queimando uma bela, as leite da favela e lançando mais uma pedrada na noite Calando a boca aí desses comédios, vem que vem, vem que vem Tô forgando mesmo, embaçando nesse escraude E é só papo reto, de mil graus, nós desenrola Tão de olho nas conquistas, mas não viu minha luta, caralho Isso que é foda Tô forgando mesmo, embaçando nesse escraude E é só papo reto, de mil graus, nós desenrola Tão de olho nas conquistas, mas não viu minha luta, caralho Isso que é foda De amor, de carinho, de atenção de montão Ela não valorizou, tá tranquilo, eu tô firmão De amor eu não vou, cachorro eu tô a pampa Eu vou pra 17, é o paraíso das piranhas Lá tem tudo que eu quero, pra mim ficar na loucura É melhor surtar, porque hoje ninguém me atuja Eu tô tranquilão, eu tô tranquilão Que porra de ex, eu vou curtir o meu bailão Eu tô tranquilão, eu tô tranquilão Que porra de ex, eu vou curtir o meu bailão Com risco na mão, tacar fogo no balão Agora eu tô solteiro, então viva a curtição Eu tô tranquilão, eu tô tranquilão Que porra de ex, eu vou curtir o meu bailão Que porra de ex, eu vou curtir o meu bailão Saca do canhão, BM versão Lua na quebrada, a bichuta entocada Da não, no vácuo eu faço canção Só composição, ela sarra paladrão Raposo Tavares, puxa aqui zaimão Boladão É que ela se interessa saber que além de artista o menor é tão Cantinho de lombada e todas e ela favela Na piada na minha mão Mais tarde tem baile, eu vou bonitinho Vou na manchada, trajei de facão Com forco no pé, R4 chave que conduz as marchas do meu canhão E ela fatia no baile Na maior chavidade De pró-X no pé laia Ô laia Eu na maior simplicidade Sempre na maior chave Eu só saio quando raia Ô laia E ela fatia no baile Na maior chavidade De pró-X no pé laia Ô laia Eu na maior simplicidade Eu na maior chave Ô gata Pimenta Aqui tá Aqui tá Fumindo os mandraki ao cifrão De longe ela sente o aroma Sabe que o pai tá na condição Multiplica a lavagem da soça Mas te vi com o papo de relacionar Não me leva a volta ou sair do fora Ela vem com o papo de lorota Gente que ceda da vossa minha história Sei que é fim no toque do robozão Na quebrada dando uma volta Mochilinha na visão de calcão Pra vencer a vt vem na bota Pra vencer a vt vem na bota Pra vencer a vt vem na bota Mas quem falou que pega Vai com a porta mas não brega Vai gostar da adrenalina Te falou que nós gela Vai com a porta mas não brega Meu amor por duas votas Vem do tempo da magrela Mas quem falou que ele pega Vai com a porta mas não brega Quem falou que ele pega Mais uma, mais uma, mais uma de cada Quero ver me pegar, acelerar Vem na bota mas não capota Mas disse nós taca a placa sonada Os pimenta bonde dos perna Quero ver me pegar, acelerar Vem na bota mas não capota Mas disse nós taca a placa sonada Os pimenta bonde dos perna E não deixa Tomei logo a tenebró E não deixa Tomei logo a tenebró Pela lanterna e a rabeta Já ganhei que era meota Pela lanterna e a rabeta Já ganhei que era xing Mas salto acionado, vivo clicado Me dá o segredo, a chave o cavalo Assalto acionado, vivo clicado Me dá o segredo, a chave o cavalo 80 vida, seu bando desacreditado 80 vida, seu bando desacreditado Begui, begui, begui Begui tudo é questão de tempo Tenho muita fé que a minha hora vai chegar Eu sei de te vencer, Deus mostra a direção Mas só cabe nós a caminhar Abriu olho menor Jesus não foi traído por estranhos Maros aperta sua mão Mas quando vira as costas fala Mamãe vamos que vamos Até alguns da família torcem pelo mal Imaginá-los na rua Se eu cair dez vezes me levanto Vinte e muita fé a luta continua Só porque olho grande Por isso que ele só vive na lama Nós é rico de humildade Respeito e de tudo aquilo Que o dinheiro não compra Vou vivendo desse jeito difícil Chego na luta, nada é impossível Mesmo cada dificuldade Nós leva a vida desse jeito aqui no Suíço Eu vou no corre pra mostrar fogueto Que nós da favela também é capaz Quem ganha fica com o prêmio quem perde Aprendizado Com validade Quem ganha fica com o prêmio quem perde Tá ligado? Pode dar ruim Várias vezes mais um dia Nós vai sair do veneno É verdade Deus abençoe os maloqueiros Eu sou frio todo marrento com as piranha da quebrada Eu sou frio todo marrento com as piranha da quebrada Dou valor pra minha fiel, que vale mais do que pra Não tem dinheiro que pague seu amor que é verdadeiro Na tristeza ou na alegria, tá comigo o tempo inteiro Depois que eu consegui conquistar minha meiota Mas eu vou ser o mundo, então vô, vem na bota É desse jeito que nós gostamos, tá na condição de ter Tenho sede da vitória, eu sei que eu nasci pra vencer Se hoje eu tô no peão, meu forte é só navalhada Estilo todo chamão, sou maloca da quebrada Mangra, tô raspando a paga, que segura minha gata Tenho bala na agulha, tenho força na ancada Se eu quero adrenalina, Red Bull joga uma bala No giro eu tô muito louco E no baile nós em praça Mandando aquele passe que todo mundo dá Usar da liberdade Depois que eu entendi Variedade não é nada Unidade é qualidade Saber usar as balas Eu entrei e consegui O conceito das quebradas Coisas do que eu saí Com a moral minha Eu tô no jeque Perdido na madrugada Eu já perdi a conta de quantas garras Eu já nem sei como eu vou voltar pra casa Só não bota a minha nave Eu tô voando na Yamaha Eu tô no jeque Perdido na madrugada Eu já perdi a conta de quantas garras Eu já nem sei como eu vou voltar pra casa Só não bota a minha nave Só não bota a minha nave É co-drive No pulso destaca menor De se sinta com as prata Trezentas e dez Desengana a melodia Em cima de tirada Desengana a lombada Manda da ribada Se é neutro Dá uma chave Pra beber Na garupa Chacoalha O popô E o litrão de balho O mole Tá fervendo O motão também Ela quer tracar Será porque ele tem Dinheiro pra gastar Bença De cantinho Fiquei Assim na lei Ela prisão Em mil Nas amigas dela Olaiá Olaiá O chariá Caspatina Favela Ela rebola Ela joga na cara Filha da puta Ainda tu chapela Ela rebola Ela joga na cara Filha da puta Ainda tu chapela Ela rebola Ela joga na cara Ela joga na cara E o que? Madruga da salseiro Caspatricinha Lá do Panambi Tá caindo na minha lábia Desce mais combo Madruga da salseiro Caspatricinha Lá do Panambi Tá caindo na minha lábia Desce mais combo De gel As bua Não pode parar Neguinho Pode parar Neguinho Pode Salseiro meu bom DJ Fuminho Tá no hit comandando som Nós não quer saber de triga Nem de vacilão Tô entertido Nada nada Jogando bundão Hoje eu voltei na DHNB A outro curu Com a filha Chora que a mãe não vê É hoje que a sua filha Vai entrar Fica de se fuder É hoje que a sua filha Vai entrar Fica de se fuder Proporcionado Doigê pra tivisa Sempre em piroque Novidade da casa Vai te deixar louquinha Te afreder Diversos tipos de campira Ela bebe do meu papo Batizado com balinha Na briga Sobe na vida De vilha Cê saliniza Essa deriva é oficial Salseiro meu bom DJ Fuminho Tá no hit comandando som Nós não quer saber de triga Nem de vacilão Tô entertido Nada nada Jogando bundão Salseiro meu bom DJ Fuminho Tá no hit comandando som Nós não quer saber de triga Nem de vacilão E quem tá gravando É o Zogê Produção Camarote no sítio do ré Fechamos dez baldiné As presença vipi O bonde dos amigos O padella nem sabe o que quer A linha da Ozané A tal love no fim Quer fuder comigo De transar o pioleteiro e bé Rosário e o Dom José São vento Nós passou cor Como o DJ Chutei o balde Camarra de pé Não sou mais menor alé As vagabunda Se atisse Não sai do meu pé Tu dá no mizu Negó chulé Quer subir na Teneré Me aperta bem forte Que foguete não tem ré Tu dá no mizu Negó chulé Quer subir na Teneré Camarote no sítio do ré Fechamos dez dólares A presença vipi O bonde dos amigos O padella nem sabe o que quer Barinha da Ozané A tal love que é Tu dê comigo Vamos falar que foi sorte Vamos falar que foi sorte O bonde dos amigos Você vai finalizar? Vem Vida longa Vem Vida longa Os meus inimigos Pra que eu possa Morrer de pé E nunca mais desacreditar De um menor da favela Cheio de Os apoiador Volta por cima E deixa de boca aberta Que sempre me criticou E a fera me levar Onde ele jamais fez o Todos vão falar que é sorte Mas a caminhada nos acompanhou Tempo de história é fácil E falar pra geral Que sempre me ajudou E aqueles que fortaleceu Tá firmão Tá suave E não passa batido Primeiramente fé em Deus Depois minha família E depois dos amigos Primeiramente fé em Deus Depois minha família E depois eu sabia Imagina 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 Vou falar que foi sorte Vou falar que foi sorte Imagina Foguete na quebrada Tô acelerando o forte Vou falar que foi sorte Vou falar que foi sorte Imagina Imagina Quando eu não tiver Gordão de malote Imagina Vou falar que foi sorte Vou falar que foi sorte E não foi não Foguete na quebrada Tô acelerando o forte Vou falar que foi sorte Ei Vou falar que foi sorte Finalizando o Rádio G Tu tá ligado Eu destravo as canções É MEDO Exclusivo Canal 2G Produções R.N. do Capão É o Neguinho É o Cortez Tá ligado Que eu vou mandar MEDO E pra você É que o Neguinho Mandou-lhe o papo Com o parceiro Eu falo pra tu E o 2G resgatou Diamante do Capão Da Sul Então tu pega A visão Que é MEDLE Dos Helica Comenta Cê sabe Que nós é os pica Aê Tá ligado É MEDLE Pro canal do 2G Daquele jeitão certo Não paramos as MEDLE E nós tá aí Caralho É o Ilda Você que vai prevalecer O mostrão do Youtube Tá ligado Que é o 2G É o Ilda Você me bate Tá ligado É o Ilda O Ilda Tá ligado Que é o 2G Mas o Ilda Até deu tute aqui Tá ligado Carona Mais leisão Caralho Caralho Tá ligado